Eu tenho 44, caminhar 44 e meio, quase chegando 45, e tenho dois filhos, sou casada, sou farmacêutica, acordo cedinho, norma tarde, vida corrida, uma hora de almoço, e chego em casa tarde, aí tenho que arrumar as coisas para o dia seguinte. Remédio, assim, eu sou farmacêutica, então eu tenho acesso, né? Ah, então já tomei muito, já tomei de tudo, de tudo um pouquinho, já tomei de tudo e não funcionou. Eu sempre vivia fazendo dieta, né? Achando que eu fazia dieta, achando que eu ia conseguir emagrecer. A minha, assim, sempre come pouco, aquilo que eu acho que todas as mulheres acham, que todo mundo acha que é o que vai acontecer, né? Que é comer pouco e treinar bastante, malhar bastante, que é isso que faz a gente emagrecer. Essa é a nossa ilusão. Durante a semana, por trabalhar, por essa correria, eu ficava muito sem comer, achando que eu ia conseguir. Só que chegava o final de semana, dava um desespero, a palavra é desespero mesmo, por comida, uma compulsão. Então eu começava a comer no café da manhã e me andava uma refeição na outra, assim, no final de semana. Acredito pela carência de comida durante a semana. O café da manhã era um golinho de café, café e só salada, e um pouquinho de carne, um ovinho, e assim, me arrastava durante a semana. E o corpo grita em tudo, não é só na fome. O corpo grita no cabelo caindo, o corpo grita na unha fraca, o corpo grita nas espinhas, porque com 40 anos, 44, com a cara cheia de espinha, achava, assim, que eu tava emagrecendo. Mas chegando no final de semana, eu acho que se eu conseguia emagrecer alguma, perder alguma coisa, no final de semana eu ganhava o dobro. A minha desculpa era, não, já fiz 40, já tô com 44, não vou emagrecer, não, eu tô com metabolismo lento, já deu pra mim. Então, era isso que eu imaginava, que não iria, eu não conseguiria mais emagrecer. É, a barriga é um caso à parte, né, porque, meu Deus, muita diferença. Eu perdi muito, muito medida. Minha barriga deu muita diferença. Era outra coisa que eu também achava que eu não iria conseguir, porque dois filhos e tal, eu pensei, não, nunca vou conseguir ficar com a barriga retinha. As costas deu muita diferença, eu fiquei impressionada. Impressionada porque na primeira, na foto do antes, né, antes do método, a gente não se enxerga. Eu não me enxergava que eu tava daquele jeito. E muda muito, não é mentira, é real, né, e nunca imaginei que eu fosse conseguir em tão pouco tempo. A gente tem vontade, tem a garra de ir e correr atrás, mas em tão pouco tempo a gente já... Eu achava, não vou falar pelos outros, mas eu achava que não iria conseguir. Quando eu tinha 20, 25, 30, eu nunca tive o corpo que eu tenho hoje. Sempre fiz musculação, mas eu nunca vi o resultado da musculação. Agora eu enxergo o meu ombro, agora eu enxergo as minhas costas. É o estético e é a saúde também. Nada caro, porque fazer dieta, todo mundo acha que gasta muito. Não, não gasta. Muita disposição, super diferente. Porque chegava, assim, esse horário, antes, eu já não era ninguém. Não consegui fazer mais nada, só queria sair. Chegava em casa, assim, pra tomar banho, deitar no sofá, não fazer mais nada. Não tinha força. Além de dormir tarde, acordar muito cedo, eu tinha um sono péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Hoje, ó, hoje... Nossa, pode a casa cair. Eu sou outra pessoa agora, tanto na disposição e principalmente na parte do sono. Não passei fome durante o período do método todo. Eu tinha medo de comer, não nego, que no começo eu fiquei com medo, porque essas duas são loucas, né? Bem nos primeiros dias, né, do método, a Alice falou uma coisa que eu gravei muito e é por verdade. Que vocês vão, levam a gente até o rio e a gente que tem que tomar água lá. Mas vocês são... O caminho com vocês ao nosso lado, com o método, colocando a gente pra seguir o método certinho, é primordial. Porque senão, no meio do caminho, a gente vai desviar pro filtro, que é mais fácil. O que é mais fácil pra gente pegar do que caminhar até o rio e tomar essa água. O caminho com vocês é muito importante. Vocês são nota 10. Eu sempre falo isso pra todo mundo, que vocês são um exemplo. Exemplo mesmo, de profissionais, de pessoas. E é muito bom ter feito parte do método de estar sendo o corpo que eu tenho hoje, nunca tive. Quem me conhece desde pequena, eu sempre fui baixinha, gordinha, redondinha. Nunca fui obesa, mas também nunca fui magra. Sempre fui rechonchuda. Agora é calça 38, blusinha pé. Ai, que legal.